Sem você comigo Blota minha vida Olhei na dorada Dona da minha vida Bati meu cansaço E não me manublar Se o homem do amor Você é seu marido Seu grande escravo Se você quiser Só que eu não posso É ficar no mal A noite de dor Sem você comigo A vida é contigo Tô no seu lugar A noite não lembra O paixão e o desprezo A leva comigo Por eu ser te preso O seu grande regresso Tenho compaixão Eu seri um homem O paixão e o desprezo Sem você aqui Minha vida é contigo Que eu não posso sentir Só que eu venho Toma de vencer Nem vencer Mas me socorro No meu abraço No meu abraço Sem você comigo Minha vida é contigo Minha vida é contigo Toma de vencer Toma de vencer Tenho um abraço Tenho um beijo Tenho um beijo Traz de mim seu corpo Para meus abraços Traz de meu cançá Toma de vencer Teve me abanço No milíno de lápis, ben, I'm a morrer de lápis